Música Fala ai galera, bem vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou responder rapidinho uma pergunta que foi feita no ASKFM que eu achei interessante Apesar dos erros em português, olha só Você vê que o cara é animado né Grande Jill, no Linux tem como entrar no modo de segurança como seria no Ubuntu É nóis, show! Uhul, faltou só isso né Muito inscrito por seu canal, abraço Tirando as partes do português que eu não entendi Pra quem não manja muito do assunto O modo de segurança do Windows é um modo que você pode entrar logo que o sistema está iniciando Basta você apertar com muita vontade o F8 ali E aí você vai poder entrar no modo de segurança, modo de segurança com rede e tals ali Que é um modo de inicialização do Windows onde ele carrega os drivers básicos do sistema Pra que você possa corrigir algum problema, remover vírus, desinstalar algum driver defeituoso Ou corrigir alguma coisa nesse sentido Que através da inicialização normal não estaria funcionando Quando eu li a pergunta eu pensei cara, o modo de segurança do Linux é o modo normal né Porque você entra e já está no modo seguro Mas nesse conceito de correção de problemas existe sim uma alternativa Que existe nas outras distribuições também Mas como eu utilizo o Ubuntu aqui eu vou mostrar nele tá Vocês estão vendo aqui o VirtualBox que eu instalei o Ubuntu só pra mostrar Logo que você inicia o sistema aparece aqui o GRUB, essa é a telinha do GRUB né No GRUB que permite que você escolha qual sistema operacional você quer inicializar Caso você tenha por exemplo o Ubuntu e o Windows Ou outras distribuições Linux em Dualboot ou Trialboot enfim Você pode escolher ali E também existem outras opções que você pode utilizar Se essa tela não está aparecendo quando você liga o computador Porque você só tem um sistema instalado É só você ficar apertando shift enquanto o computador está ligando Que daí ela vai aparecer de boa, tranquilo A primeira opção faz com que você inicie o Ubuntu normalmente Com a última versão instalada do kernel que você tiver aí Depois a gente tem opções avançadas que eu já vou detalhar melhor E o main test aqui Que você pode usar pra fazer teste de memória RAM Quando você desconfia que o teu computador está dando pau nos pentes de memória Bom, vamos nas opções avançadas Olha só, esse aqui que vocês estão vendo Que coceira desgraçada no nariz, cara Esse aqui que vocês estão vendo As opções do Ubuntu 1604 Que ainda nem foi lançado Eu estou testando aqui o Alpha ainda Mas isso aqui vai acontecer também Nas outras versões aí que você estiver utilizando Só que talvez com outra versão do kernel Aqui ele está com a 4.3 já Que no caso do 1510 está com a 4.2, se eu não me engano Bom, dentre as opções A gente tem aqui todos os kernels que estão instalados Então você poderia iniciar com uma versão mais antiga do kernel Se eu voltar aqui apertando o ESC Se eu der um Enter aqui no Ubuntu Ele vai carregar na verdade essa primeira opção aqui Que é o 4.307 genérica Que vai inicializar o sistema com esse kernel Tem o modo Upstart Que em vez de usar o SystemD Você pode usar o Upstart Pra ser o seu init ali Enfim, questão de gosto Sei lá É uma coisa que eu particularmente não me importo muito E o modo de recuperação aqui Que é o, sei lá A coisa mais parecida com o modo de segurança Que você vai ter Que já já eu vou mostrar Como eu tenho outras versões do kernel instaladas Eu tenho as mesmas opções Pra cada versão que está instalada Isso aqui pode ser útil No sentido de que, sei lá Você atualizou o seu sistema A última versão do kernel E deu incompatibilidade com alguma coisa Ou você instalou o kernel manualmente Deu algum problema Ele não reconhece o Wi-Fi mais, sei lá Você pode entrar aqui Nas opções avançadas E escolher uma versão antiga do kernel Pra inicializar o sistema Ele vai iniciar normal E daí quando você iniciar Você pode remover o kernel Que você instalou Pra continuar utilizando esse aqui Sempre lembre de dar o comando Depois, no caso do Ubuntu lá Sudo Update Group O Group Update Não, Update Group Sudo Update Group E aí você vai atualizar Essa lista aqui sempre, tá? Mas normalmente Quando você remove o kernel Pelo Synaptic, por exemplo Você automaticamente Ele já faz esse processo pra você Bom, vamos entrar então No modo de recuperação aqui Nesse modo de recuperação Ele também carrega aí Apenas os drivers essenciais do kernel Ele carrega o kernel Ele vai te dar várias opções Pra você fazer algumas correções Ó, como você tá vendo aqui Como por exemplo Bom, a primeira opção é você continuar A inicialização normal Entrei aqui por engano Certo? Então você dá um Enter aqui E ele vai continuar iniciando Como sempre foi A segunda opção Ele vai liberar espaço No seu disco É, uma das poucas coisas Que faz o Linux ficar lento Mas não só o Linux aí Qualquer sistema É HD lotado, velho E às vezes Ele tá lotado Porque tem muito arquivo em cache Que você baixou Instalações antigas Coisas assim Como você viu ali antes Várias versões do kernel Então aqui você pode Liberar um pouco de espaço Pra ver se a inicialização Acontece de maneira normal É, essa opção aqui Corrige pacotes quebrados Ele seria equivalente Ao apt-get install-f Ele vai tentar corrigir Pacotes quebrados Só que só vai funcionar Se você tiver internet Se ele estiver conectado Então você precisa vir aqui Em network E habilitar a rede antes Aqui você também vai iniciar No modo de gráfico seguro Talvez essa seja a opção Mais semelhante Com o modo de segurança Do Windows Ele vai carregar O servidor gráfico Com gráficos básicos Só pra você Enxergar alguma coisa E tentar mexer Esse aqui você faz Verificação de disco Certo? Você, sei lá Se o seu HD corrompeu Ou deu algum bug Na inicialização Às vezes você consegue Arrumar por aqui Você consegue atualizar O group também Por aqui Que é aquela questão De às vezes Você removeu Uma versão do kernel Opa Você removeu Uma versão do kernel E aí provavelmente O group não atualizou Então quando você vai Inicializar Ele não encontra Aquela versão específica E dá erro Então por aqui Você consegue arrumar isso Você consegue também Aqui em desistir Ir para um terminal No modo root Digamos aqui Aqui embaixo Você consegue Entrar no terminal Digitar os comandos Então você pode aqui Fazer as mesmas coisas Que você faria No terminal No desktop Instalar programa Remover Claro Lembrem de habilitar Rede antes E Para sair aqui Você digita um exit Ele volta para cá E por último Aqui você tem Um sumário Do sistema Que aí ele vai Armazenar em um arquivo temporário Informações sobre a inicialização Para depois você dar uma olhada O que está acontecendo Que não está inicializando o sistema Bom Isso aqui é só para responder A dúvida do nosso Leitor aí Querido amigo Isso aqui é o que mais se aproxima Do modo de recuperação Do Windows Tem várias ferramentas Que você pode utilizar aí É uma área Que nem todos os usuários Conhecem Se tiver tudo ok Você dá um resumo aqui E Vai para a inicialização Normal Ele vai mostrar para você Os itens Que estão inicializando Então você pode acompanhar De boa Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Obrigado pela atenção Quem não conhecia Acabou de descobrir Uma função nova Lá no group Então Compartilha aí Para mostrar para os demais Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu